Você já reparou que as pessoas hoje são atraídas pela correria dos seus afazeres, responsabilidades, obrigações, preocupações, compromissos, todos preocupados unicamente em resolver seus problemas pessoais? Olá, seja bem-vindo à TV do Vendedor. Hoje veremos aqui os três passos para atrair pessoas. O primeiro passo é exatamente este aqui. O que você está atraindo? A atração acontece aqui, primeiro no pensamento. Tudo que nós atraímos primeiro tem que ser colocado no papel. Um dos maiores livros de autoestima mais vendidos, a Lei da Atração, da australiana Rhonda Byrne, já dizia isso. Aquilo que você atrai é exatamente aquilo que você pensa. Portanto, o que você está pensando hoje? O que você está magnetizando hoje? Este é o primeiro passo. O segundo passo é exatamente desmistificar esta balela, esta mentira que não sei quem inventou, que os opostos se atraem. Os opostos só se atraem em temperamento. Imagine uma pessoa nervosa convivendo com outra. Daria guerra, briga, discussão. Uma pessoa nervosa atrai uma calma. Porém, esta história deste segundo passo, opostos versus iguais. Na verdade, os iguais se atraem. Se você hoje tem algumas qualidades, se você tem o seu caráter, a sua visão, os seus objetivos, obviamente, você vai atrair pessoas iguais a você. Portanto, o segundo passo é esqueça esta história que os contrários se atraem. Nesta movimentação do dia a dia, que todo mundo atraindo correria, começa a atrair, sabe o que? Bons pensamentos. Tudo aquilo que você atrai ou pensa, volta para você. Portanto, esqueça esta história dos opostos. Os iguais se atraem. O terceiro e último passo para você atrair pessoas e situações de sucesso, é você saber exatamente isso. Que você já é uma pessoa de sucesso. Por quê? Porque você esquece, para você vir até este mundo, você foi o espermatozoide campeão. Como você está vendo na imagem aí. Para você vir até este mundo, você venceu milhões e milhões de concorrentes. Portanto, pare de escutar essas pessoas negativas que falam, quando você tiver aquilo, quando você conseguir tal situação, isso não existe. Isso são vampiros emocionais. Saiba que você já atraiu essa personalidade de sucesso. Você já é um campeão. E que espermatozoide campeão. Eu quero agradecer, hoje, de vocês estarem aqui, escutando os três passos para atrair pessoas e situações de sucesso. Quero também lhe convidar ao nosso próximo minuto de venda e motivação. Por que pessoas fracassam e outras são bem sucedidas. Portanto, aguarde e venha comigo. Música 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 Música